Bom, o negócio é o seguinte, mano Tô aqui dando um rolê no lago, né, mano No lago das interesseiras E tá meio difícil aqui achar alguma mina, hein, mano Ah, rodei, rodei Rodei de novo, rodei mais umas vezes Nada Não encontra nada Tem uns meninos ali do lado de baixo Mas lá do lado de baixo, igual eu já falei pra vocês Diversas vezes não posso Entrar lá embaixo de moto A MT tá aqui, ó, esperando Louca pra achar uma interesseira pra gente trollar Colocar na garuba Dá 200 por hora, chamar no grau A 190, tá ligado Que o negócio é disso O negócio é de trocar as interesseiras, tá ligado Só que aí você precisa encontrar uma antes, né Pra não encontrar uma interesseira antes Nada consta, nada Nada dá certo, entendeu Então vamos continuar aqui na busca, tá ligado Rodando aqui Ver se não encontra alguma coisa Tá um pouco difícil Ali do lado de baixo Ali tá fraco Ali do lado de baixo Olha lá, tem menino ali, ó Sentado ali Sei lá o que essas meninas tá fazendo Tá ligado, mas por que que não tá aqui em cima Aqui, ó De jeitinho, tá ligado Pra gente pegar e fazer Um bem bolado, né Nem se fazem mais interesseiras Igual antigamente Tá tenso Tá tenso mesmo Ali do lado de baixo Vi outra menina caminhando Mas igual eu falei Mas não pode chegar lá embaixo Lá embaixo não pode entrar Tá ligado Lá embaixo não pode Não vê se não encontra aqui É um interesseiro aqui, ó Ó, a manilidade de baixo caminhando Caramba, e outra aqui em cima É combo, tio Aqui mesmo Oi moça Tudo bom? Beleza Deixa eu te perguntar uma coisa É, como que você chama? Bruna Bruna Prazer, Mike Ô Bruna Deixa eu te falar Eu mudei pra aqui Pra Londrina, sabe Mudei pra cá Tem pouquinho tempo E eu não conheço nada aqui E eu vi você caminhando aqui Tipo De repente, sei lá Eu pensei Meu, será que nós não podia Virar amiga Aí, bater um papo Eu tenho namorado Não vira Você tem namorado? Eu também com essa moto Vé, me cantando Mora dessa Ué, mas é o que tá tendo Se você quiser Se você quiser dar uma volta comigo Eu tenho até um capacete Mas hoje mesmo Eu só queria fazer amizade contigo Então, vamos fazer uma amizade Marca de correr junto aqui Você tem namorado? Não, então beleza Se você tem namorado Então deixa, né? Mas obrigado aí pela atenção, tá? Prazer, viu? E multiplica, hein? Nossa, que aloeira, hein, mano? Agora é interesseira? Ou ela Tem namorado mesmo? Eis a dúvida, hein, tio? Eis a dúvida É interesseira ou tem namorado? Ai, caramba O que eu devo fazer? Vamos fazer o seguinte Eu vou buscar a MT Vocês viram que a MT Tá lá atrás Eu vou lá buscar a MT E a gente vai fazer o seguinte Eu vou voltar nela Tá ligado? E se ela tiver namorado mesmo E... E... E querer montar na moto A gente trola ela logo aqui A gente não leva pra lugar nenhum Não faz nada Porque se a menina tem namorado Também não vira carregar Na moto, né, mano Bom Vamos acelerar aqui Essa bagaceira aqui E... Vamos lá pegar a MT-09 E vamos voltar lá nela, mano Ai, motoca Acelera, filho Senão não é perde a novinha Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Vamos Vai, Tudê Acelera, Tudê Acelera, Tudê Vou pegar a MT, filho Ai, ai, ai Ai, ai Trânsito, trânsito, trânsito Trânsito, trânsito Ih Caramba, mano Uma loirona bonita, hein, velho Mas ela falou Tem namorado E tirou a moto, tá ligado? Por que que as meninas tiram a moto? Eu fico doido com isso, mano Por que que fala tão mal da moto, mano? Uma motinha bonitinha dessa, mano Ô, mano O negócio é econômico É bonito Então É o seguinte Vamos deixar tudo aí aqui E não vai lá E não vai pegar a motoca aqui agora, mano Vai pegar a brava Ó Zero nove Que eu quero ver se vai dar bom isso aí Aqui a bichinha E Vamos pegar e vamos trocar de moto E vamos atrás dela Deixa eu só pegar a chave aqui Beleza E deixa eu só preparar Que eu quero colocar uma GoPro aqui também, né? Né? Pra filmar, ó O rabeto Vai que a menina sobe Ela subiu na garupa, filho Deu bom Então Vamos fazer o seguinte Vamos preparar a moto aqui E vamos voltar lá Atrás dessa menina Pra ver Se ela é interesseira Ou não Bom Tá tudo no jeito aqui Vamos voltar rápido Demais Deslaranjona Essa merda tá ligada aqui Desacena Acelera mais MT Quero ver Não chegar a tempo Perigoso Perigoso a vida nem ter Saído do mesmo lugar quase, mano Tão rápido que é o bagulho Ai caramba Fiz merda E agora pra virar essa moto aqui Ai, 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 ai Calma aí, tia Calma aí, calma aí Obrigado, obrigado, obrigado Deixa eu ir rápido Deixa eu ir rápido Tem que pegar lá tempo Tem que chegar no tempo Senão não vai dar tempo, mano Ai caramba Isso vai estar ali no mesmo lugar Deixa eu estar passando por ali Deixa eu parar aqui Vamos bolar uma ideia, né Oi, tudo bom? Oi, tudo Prazer Eu tava caminhando aqui hoje E outros dias também Eu vi você aqui caminhando, sabe E você mora aqui, por perto aqui? Eu moro, moro aqui perto É Então, eu tinha visto você caminhando aqui vários dias, sabe E eu tava pensando em falar com você qualquer dia desses Mas eu tava meio que com vergonha assim, sabe Eu tava caminhando até agora há pouco E já tô indo embora E vi você aqui Falei, ah, vou ali conversar com ela, né Tipo, não vou morrer, né Se eu tentar falar com ela Ah, claro, é verdade O Skype sempre é bom, né Como que você chama? Bruna Bruna Nossa, que nome bonito Prazer É, Mike, meu nome Deixa eu te perguntar É, você vem aqui direto, né Vem, vem comigo Faz todos os dias É Três vezes, quatro vezes na semana eu venho Deixa eu te perguntar Você é solteira? Sou Você é solteira? Caramba, uma mulher zona dessa aí Sem solteira é até pecado, né Hoje em dia Faz tempo que você é solteira? Ah, mas não tem vida já, né É Namorado é complicado, o negócio é curtir a vida, fazer amizade, sair, né Ah, é meio complicado, né É, namorado não é, fazer amizade, né Você ouvi que você tá meio parado por aqui Você tá esperando alguém? Então, eu tava esperando uma amiga minha, né Mas ela não apareceu até agora Eu vou pra casa Sério? 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 Já tá indo então Vou Quer uma carona? Ai, eu quero Você aceita a carona? Você não corre muito? Oi? Você não corre muito? Não, eu corro nada, tranquilo Essa moto aqui não corre muito não Eu aceito Você aceita? Eu vou mandar um áudio pra essa amiga Falar que não precisa mais me buscar, tá? Tá, pode ser Não precisa vir mais Que eu vou pegar uma carona, tá Espere eu em casa Já, já eu tô aí Beijo Você vai esperar ela responder? Vou, vou esperar É Nossa, eu acho que ela tá sem internet Porque nem chegou pra ela ainda Ah, meu senhor, vai rapidinho É Pode ser? Ah, pode ser então, sem problema Vamos lá Vamos lá, então Tá tranquilo? Tranquilo Vamos lá, então Só subir Que porra é essa, meu? Desça aí, lá Que porra é essa? Que que foi, irmão? Que maluco é esse aqui? Que que foi? É um amigo meu do que namorado Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Amigo, amiguinho Seu namorado Acabou de falar que é solteira, Bruna Acabou de falar que é solteira pra mim, tio Tá conhecendo aqui agora há pouco, mano Ah, então você conheceu agora Tá subindo a moto do carinho, então Conheceu ela agora aqui Ah, tá, falou Você acha que sou trouxa, Bruna Olha pra cara Ah, relaxa Irmão, o negócio é o seguinte Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não sou amigo dela não, rapaz Não, não Não, não Agora você explica pra mim Agora você explica É um amigo do trabalho Ó, seguinte, seguinte Eu tava aqui, ó Passei aqui com a motinha velha Deixa eu te falar Calma aí, mano Calma aí Não vem bater em mim não Eu tava aqui agora Passei com a motinha velha E fui até falar com ela Ela falou assim Eu sou casada Eu falei assim Ah, então beleza Foi o que tinha namorado Não sei Eu peguei e vazei Só que eu voltei aqui com a moto aqui E mano Ela pegou, hein Ela ia pegar uma carona comigo aqui E sua mulher é crescendo Mas quer saber, mano O chifre é seu O problema é seu Fica a dar o seu chifre aí, ó Tchau, louco Você é louco, doidão A mulher tem namorado, mano Ah, louco Corre, mano Vaza daqui, Mike Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Que deu ruim Vaza que deu ruim Deu ruim, tio Deu ruim Deu ruim Vaza aqui Bom, galera Cheguei aqui em casa E mano, é sério Tô assustado até agora Com o que aconteceu Porque pelo que eu vi Aquela menina falou que tinha namorado Mas depois ela falou que não Beleza Eu acho que ela tava ventindo Mas, pelo visto O namorado dela apareceu No meio do vídeo Pegou ela no fraga Na hora que ela tava subindo na moto Mano, isso foi bizarro Tipo, eu não esperava um negócio desse Eu nem imaginava Que poderia acontecer uma coisa dessa Não sei da onde apareceu aquele cara Não sei da onde ele brotou Por isso que eu falo pra vocês Mano, ir atrás das interesseiras Na rua pra gente trollar É bem complicado Porque muitas vezes A gente acaba arrumando problema Por causa desses vídeos Esses vídeos muitas vezes Da BO Tipo, igual que deu hoje E acontece de muita coisa Não ir nem pro ar Por causa desses BO Que dá A parada é sinistra Mas enfim Eu quero que vocês comentem Aqui abaixo O que vocês acharam E eu confesso pra vocês Eu não vou voltar A fazer vídeo das interesseiras Ali no Igapó Tão cedo Depois do que aconteceu hoje Não tem como Porque, mano Eu não posso ficar arriscando Minha vida E se o cara tá armado Saca de uma arma ali E faz alguma coisa comigo Por causa da mulher Entendeu? Mano, é complicado É complicado Depois desse vídeo aí É sério Eu acho que eu vou dar um tempo Vou dar um tempinho Vocês comentem aí abaixo O que vocês acharam Eu vou estar lendo Todos os comentários Deixa o like aqui Que é muito importante Você vai estar ajudando muito E não esquece também De compartilhar o canal Com todos os seus amigos Com você se inscrevendo Eu vou saber que você gostou Desse vídeo E possivelmente Eu posso acabar trazendo Novamente o desafio Das interesseiras Mas é sério Tô com muito medo De pegar e tentar Fazer de novo Mas enfim É o que a gente faz A gente trola As interesseiras E bom, galera Vou ele nessa Se você gostou Deixa o like aí Que vai ajudar Muito, muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui